Fausto Silva, apresentador do Domingão do Faustão, vai deixar o programa ETV Globo no fim de 2021. Fala galera, DW e banda na área, hoje vamos falar sobre o apresentador Faustão. Assista o vídeo até o final, e segue comigo depois da vinheta. Em nota, a emissora afirma que Fausto decidiu encerrar sua jornada à frente de programas semanais neste último ano de seu contrato. Só cabe a TV Globo respeitar e aplaudir a história que ele construiu, afirma a emissora. Fausto Silva é um dos maiores comunicadores da televisão brasileira e a Globo tem enorme orgulho dos 32 anos de parceria com ele no Domingão do Faustão. O apresentador agradeceu a emissora. Gostaria de deixar aqui registrada a minha gratidão a Globo, onde aprendi muito e com a qual tive a honra de viver nos últimos a 32 anos uma parceria de respeito e sucesso. Repito aqui o que sempre disse no ar, a Globo é uma empresa quase perfeita. Diz Fausto no comunicado, com a decisão do apresentador, a TV Globo afirma que está determinada a fazer em 2021 a melhor temporada de todos os tempos do programa, com edições sensacionais do Dança dos Famosos e do Show dos Famosos. Para 2022, a emissora diz que vai reunir sua equipe criativa para definir quais projetos podem se adequar aos domingos. Gostou do conteúdo? Clique em gostei e até a próxima se Deus quiser. Clique em gostei. Clique em gostei.